A gente tem mais informação sobre isso agora ao vivo, né, Ivan Brandão? Estamos na linha com o coordenador de tráfego da concessionária Covias, o Márcio Vono. Márcio, bom dia, obrigado por atender aqui a Band News FM. Qual a situação de momento, hein, nas vias aí administradas pela concessionária? Olá, Ivan, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Band News. Bom, nesse momento nós estamos com alguns pontos de alagamento no trecho concedido. Nesse momento estamos com alagamento do KM 70 ao 65, né, concessionamento devido a esse ponto de alagamento que é exatamente no KM 65 norte da Imigrantes. Também na pista sul sentido Praia Grande do KM 62 ao 65, estamos com tráfego lento. Nesses dois pontos, né, estamos em ambos os sentidos, norte e sul, estamos com apenas a faixa 1 fluindo. Então, a pista tem condições de tráfego, né, porém somente pela faixa 1. Também na Anchieta, no KM 58 ao 59 sentido Santos, também estamos com tráfego lento devido a um ponto de alagamento, também com os veículos rodando pela faixa 1. Então esses são os pontos mais críticos que temos no momento aqui no sistema Anchieta Imigrantes. Isso, pensando em caminho alternativo, pra quem vai sentido São Paulo e ainda se encontra pela Praia Grande, melhor opção nesse momento é pegar a Avenida Expressa Sul sentido Padre Emanuel da Nóbrega, né, pegando a Padre Emanuel da Nóbrega sentido São Paulo. Já para quem está na, já aí não tem possibilidade de retorno, realmente ter um pouco mais de paciência, né, o volume de chuva nesse momento está reduzindo, então até que o ponto, esses pontos de alagamento, a água baixe um pouco mais e aí tem uma melhor fluidez de tráfego. Por enquanto ainda a faixa 1 que está lenta, né, somente a faixa 1. E pra quem vem de sentido da capital à direção à Praia Grande, a melhor opção é também pela rodovia Padre Emanuel da Nóbrega, que vai encontrar, não vai encontrar pontos de alagamento na rodovia. Então consegue fazer o acesso à Praia Grande pelo KM 291 ou pela rodovia Expressa Sul. O Claudino é nosso ouvinte, participa dizendo que encontrou ali também uma lâmina d'água um pouco mais alta, né, não chega a ser exatamente o alagamento fechando, mas enfim, provoca a redução de velocidade dos veículos que chegam ao Guarujá. Eu aproveito para perguntar qual a condição na Cônego Domênico Rangoni. A condição na Cônego Domênico Rangoni, ela está em condições boas de fluidez de tráfego, é lógico. É muito importante que nessas condições de chuva, os motoristas se atentem com o limite de velocidade, é importante andar com velocidade reduzida, até por conta dessas lâminas de água que podem formar no trecho concedido. Então a dica é essa, realmente reduzir a velocidade, manter a distância do veículo à sua frente, para evitar qualquer tipo de acidente. Bom, para a gente terminar, já agradecendo aqui, viu, a disponibilidade do Márcio Vono, coordenador de tráfego da concessionária Ecovias, a gente sabe que para hoje e para amanhã o alerta é de chuva, e de chuva forte, né, há algum esquema especial montado pela concessionária para esses dois dias? Não sei se são dias de movimento, como a gente percebe no final de semana, obviamente que não, mas ainda assim são vias muito movimentadas, né, Márcio? E se tem alguma dica especial para o motorista que for pegar a estrada nessas condições, muitas vezes não tem como a gente adiar uma viagem, não tem como a gente adiar o horário, o que pode ser dito, né, para esses que vão precisar enfrentar aí a estrada diante de um cenário como esse, de chuva muito forte, de pontos de alagamento, enfim. Isso, nas dicas desse período, realmente é, se puder antecipar sua viagem, o sistema Anchieta Imigrantes opera nas condições de operação normal, né, ou seja, na operação 5x5, que é a descida das duas pistas da rodovia sul da Anchieta, mais as três pistas da pista sul da imigrante sentido baixada, e o sentido contrário é a mesma condição, duas pistas da Anchieta, mais as três pistas da rodovia dos imigrantes sentido São Paulo. Nós trabalhamos com monitoramento constante aqui, principalmente no trecho de serra, que é um trecho sensível quando você tem chuva, além do previsto, né, então, essas são as dicas, poder antecipar sua viagem, também se atentar aos nossos canais de comunicação, ao Twitter, nós temos um Twitter que aposta constantemente as condições do nosso trecho concedido, né, como estão as condições de tráfego em todo o sistema, também temos, caso haja alguma dúvida, temos à disposição o nosso site, o www.ecovias.com.br, também ele informa as condições da rodovia nesse momento, né, de tráfego no trecho. E também temos o nosso Instagram, mas aí o canal de comunicação, realmente, o Twitter é o melhor, é o arroba, underline, ecovias. Tá certo. Rapidinho, Vono, em relação à visibilidade, qual a condição da visibilidade ali no trecho de serra, interligação, e tem alerta nesse sentido também? Isso, nesse momento estamos com a visibilidade prejudicada, mas não ao ponto de fazermos uma operação comum. Então, por questões de prevenção, estamos com acesso à interligação bloqueado, para quem vem subindo a imigrantes, o KM 42, passando para as pessoas se situarem. Quando passa o antigo rancho da Pamonha, né, o acesso à interligação está bloqueado, e para quem está subindo a rodovia em Chieca também, o acesso à interligação está bloqueado nesse local, na pista norte. É por questões de prevenção mesmo, para não ter nenhum conflito de veículos ao adentrar esses acessos. No mais, é atenção aos usuários, nossa equipe está preparada, caso haja uma redução da visibilidade, estaremos estartando nossa operação com bom, em conjunto com o policiamento rodoviário. Muito bem. O coordenador de tráfego da concessionária Ecovias, Márcio Vono, conversou com a gente aqui no Band News São Paulo, primeira edição. Márcio, obrigado, viu, um bom trabalho.